Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Eu estou muito influenciado pela questão das reformas microeconômicas Você acabou de escrever um artigo sobre essa questão Como é que você está vendo essa coisa das reformas microeconômicas? Como é que você está vendo esse processo que está acontecendo na economia brasileira desde 2016 de fazer um conjunto de reformas importantes ainda que poderia ser melhor do que já foi feito Mas de qualquer forma, a minha avaliação pelo menos é que a gente tem um ganho importante devido a essas reformas e essa é uma das razões pelas quais a economia brasileira está surpreendendo positivamente com uma resiliência importante Como é que você está vendo essas coisas, Renato? Zé Márcio, é basicamente isso mesmo que você acabou de falar Desde que começou o governo Temer nós retomamos a agenda de reformas umas maiores, outras menores Mas o governo Temer fez algumas reformas fundamentais A reforma trabalhista deu uma flexibilidade no mercado de trabalho muito maior do que havia o número de ações trabalhistas caiu loucamente fim do imposto sindical Isso é sempre um incentivo à formalização do mercado de trabalho E num país onde a educação é deficiente por mais que já tenha melhorado um pouco mas ainda é deficiente os trabalhadores acabam absorvendo muito conhecimento no próprio trabalho on the job training Então num país feito nosso Se a população trabalha informalmente, isso é péssimo você não tem esse aprendizado no trabalho não tem muito menos do que poderia ter Então a reforma trabalhista foi muito importante O governo Temer fez outras reformas também importantes como o fim da TJLP e nós vimos que bastou tirar o BNDES do circuito que o mercado respondeu rapidamente hoje o volume de crédito privado financiando investimento somado ao do BNDES é maior do que era quando ainda havia TJLP ou seja, a evidência empírica mostrou que o BNDES é desnecessário O BNDES durante aqueles anos da nova matriz ele serviu para inibir o desenvolvimento do mercado de capitais brasileiro além de gerar emprego na Avenida Chile e também enriquecer algumas pessoas com muito contato político em Brasília Outra reforma do governo Temer menos falada pelos economistas mas que foi uma reforma muito importante foi a reforma política tocada pelo Rodrigo Maia mas o fato é que aquela reforma ela restabeleceu a cláusula de barreira de uma forma crescente e acabou com as coligações para eleições de deputados estaduais e federais e também vereadores essa é uma reforma que é política, não é econômica mas ela tem impactos a longo prazo nesse governo Bolsonaro quando Bolsonaro começou a perder o comando da situação ele fez o pacto com o Diabo aceitou que houvesse uma reforma política que não chegou a destragar completamente aquela reforma do Temer mas criou-se a Federação Partidárias que é uma maneira de não implantar a fusão de partidos que era a ideia inicial da reforma política aprovada em 2016 pelo Rodrigo Maia e o Temer a ideia era diminuir o número de partidos no Brasil e com um número de partidos menor é mais fácil você gerar coligações governamentais como os cientistas políticos dizem o que reduz o custo da barganha política parte disso então foi desfeito pela pela desreforma que o Arthur Lira fez ao criar a Federação Partidária mas poderia ter saído muito pior do que saiu havia o plano até de de voltar a ver coligação para a eleição de deputados que era aquela coisa absurda você vota numa lista eleitoral que tinha 10 partidos em determinados estados você votava numa lista onde estava o PT e o PSDB junto isso foi mantido então as coligações para a eleição não voltaram isso foi preservado a reforma do Temer de 2017 e a outra reforma do Temer importante foi o teto de gasto que como nós sabemos não era uma solução definitiva mas era uma parada para forçar a tomada de decisões políticas o teto de gasto foi concebido pelo Manso Eto para ser um instrumento para forçar o parlamento a tomar decisões políticas então um país onde a despesa vinha crescendo acima do PIB há 20 anos a ideia foi vamos congelar a despesa em termos reais se o PIB continuar crescendo ainda que pouco num ritmo de 2,5% ao ano como a arrecadação do Estado Federal é 20% do PIB se a despesa estivesse congelada em termos reais a receita cresceria meio ponto percentual do PIB por ano na ocasião nós precisávamos de um superávit primário de 2,5% do PIB e tínhamos um déficit primário de 2,5% que foi o que a Dilma deixou então com 0,5% ao ano ao longo de 10 anos nós geraríamos o ajuste fiscal isso é o que estava por trás do teto de gastos que era portanto uma forma de forçar a tomada de decisão nós sabemos né Zé Marcos que o o Estado brasileiro ele arrecada 34% do PIB o Brasil um terço do PIB entregue pelo capitalismo brasileiro ao Estado isso é o padrão de OCDE padrão dos Estados Unidos na América Latina esse número é 20% então se nós ainda temos má distribuição de renda no Brasil isso não tem nada a ver com insuficiência de tributação pelo contrário a tributação é elevadíssima só que esse dinheiro não chega no pobre esse dinheiro se perde em remuneração elevada de servidores em subsídios para empresários amigos em uma carga tributária mal distribuída em termos de regimes tributários especiais aquelas distorções todas então a ideia de ter um teto de gastos é forçar a distribuição das despesas um outro aspecto muito importante no Brasil o teto de gastos no fundo tinha como objetivo enfrentar isso é que o Brasil tem uma característica você que sabe disso Zé Márcio mas talvez quem está nos dois vindo não saiba que o Estado tributa bem só que na hora de usar o dinheiro ele devolve para as mesmas pessoas que pagaram então o dinheiro não chega bem ao pobre pouco dinheiro gasto em serviços públicos que atingem a população e muito dinheiro pago em aposentadorias elevadas em subsídios em isenções fiscais enfim então o teto de gastos tinha como meta forçar o debate político forçar a tomada de decisões políticas espinhosas e aí bom muito bem terminou o governo o tema o tema não conseguiu fazer a reforma da previdência mas deixou a reforma da previdência já muito bem debatida isso é um aspecto que me deixa otimista com o Brasil é que a população brasileira entendeu a necessidade da reforma da previdência então ela não foi feita no governo temer mas abriu-se caminho e ela acabou sendo feita no governo Bolsonaro o governo Bolsonaro fez uma série de reformas microeconômicas que você estava situando e fez a reforma da previdência o governo Bolsonaro fez também a criação criou o Banco Central Independente o Banco Central Independente não é uma 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 solução mágica ele apenas dá dá mais previsibilidade mas se não tiver equilíbrio fiscal com o passar do tempo a independência do Banco Central por si só não é suficiente para manter um país estabilizado nós sabemos disso mas é um um instrumento de redução de incertezas muito grande e o governo Bolsonaro fez uma série de reformas microeconômicas e essas vão dar muitos frutos então o marco regulatório do saneamento ele tende a a a gerar investimentos com menos risco um potencial muito grande de investimento aí nós tivemos mudanças em marcos regulatórios em outras áreas navegação portos estrada de ferro lei de licitação é tivemos enfim uma série de reformas microeconômicas que são sempre reformas mais fáceis politicamente de passar porque a população não entende o que está sendo tratado então o marco do regulatório do gás por exemplo são coisas técnicas muitas vezes até pessoas instruídas mas que trabalham em outras áreas não conseguem julgar bem o marco regulatório do gás por exemplo eu só fui entender depois que eu peguei alguns colegas de alguns conhecidos economistas e pedi algumas explicações coisas mais específicas essas reformas foram implantadas agora nós não podemos esquecer Zé Márcio que o teto de gasto foi desmontado durante o governo Bolsonaro então teve um primeiro desmonte que foi a PEC aquela primeira PEC dos precatórios e houve essa PEC eleitoral agora feita às vésperas da eleição a impressão que eu tenho que o Bolsonaro ele criou uma armadilha para a oposição e isso passou com uma maioria esmagadora no Senado foi só o José Serra que votou contra na Câmara 90 e poucos por cento a votar a favor de um instrumento que desmontou o teto de gasto né então o teto de gasto quando ele foi implantado a concepção é de que a premissa da ideia era bom vamos botar na Constituição porque em estando na Constituição é difícil mudar uma reforma constitucional é uma coisa difícil tem que ter 60% dos votos na Câmara 60% no Senado em duas votações separadas enfim e essa Câmara e o Senado que nós vimos agora mostrou que mudar a Constituição Brasileira é mais fácil do que mudar a convenção de condomínio do prédio onde você mora Zé Márcio a Constituição Brasileira mostrou-se uma verdadeira piada em termos de dificuldade para mudá-la então muita gente muitos economistas de outras correntes não pessoas feitas hoje você eram radicalmente contra o teto de gasto previam que eu acho que ia dar problemas mas eu acho que o problema não era o teste de gasto em si mas a abordagem que foi conduzida e agora nós chegamos num momento onde não existe mais credibilidade para dizer vou fazer ajuste quando você pensar no teto de gasto o governo Temer prometeu que ia parar de aumentar despesas mas não houve corte nenhum em termos reais o que houve foi parou-se de crescer o gasto gasto em termos reais ficou constante não houve redução de gasto em nenhum momento e como aquilo tinha uma credibilidade enorme por ter sido amarrado na constituição o mercado comprou a ideia houve queda de juros real no Brasil nós entramos numa dinâmica de dívida muito melhor e esse episódio agora do desmonte do teto de gasto feito com com o apoio do Bolsonaro e um apoio velado tácito do Paulo Guedes mostrou que mexer na constituição brasileira é fácil então pergunta seguinte qualquer ajuste fiscal no Brasil agora não vai poder ser na base da promessa de fazer no futuro vamos fazer um ajuste bota na constituição afinal de contas a constituição não garante nada então ajuste fiscal no Brasil hoje vai ter que ser feito mais no curto prazo mesmo o mercado não acredita no futuro porque não dá pra acreditar qual é o documento que tem força maior do que a constituição se mesmo a constituição pode ser modificada segundo o governante de turno não há motivo pra se acreditar em documentos então tem que começar a fazer ajuste no curto prazo então Zé Marcos pra devolver a palavra pra você o Brasil fez reformas desde o fim do governo Dilma mas uma parte dela foi enfraquecida agora nesses dois episódios com o teto de gás vamos ver o que vai prevalecer de agora em diante temos que ver qual vai ser tudo indica que Lula vai ganhar nós temos que ver qual é o Lula que vem aí se é o Lula do Palotti ou Lula do Guido Mato bom deixa eu passar a palavra pra você Zé pra eu não ficar aqui no monólogo não Frangeli eu concordo inteiramente com você na verdade até vou mais além pelo que você mesmo falou o fim da TJLP mostrou não que o BNDES é dispensável mostrou que o BNDES é prejudicial ao crescimento da economia esse eu acho que é um ponto importante porque a existência da TJLP da taxa de juros subsidiada para as grandes empresas via BNDES simplesmente coibia o aparecimento do mercado privado de crédito de longo prazo quando a TJLP acabou esse subsídio acabou os bancos privados entraram dando crédito de longo prazo o que gerou foi super importante para aumentar a taxa de investimento a taxa de investimento no Brasil saiu de 15% do PIB para 19% do PIB de 2017 até 2021 ou seja é um crescimento substancial quer dizer eu acho que esse é um ponto importante a reforma trabalhista foi super importante a gente tinha aqui no começo de 2021 a gente estava aqui na genial com um cenário relativamente otimista se comparado com o mercado com a média do mercado quer dizer e nosso cenário era baseado em três pilares importantes primeiro o pilar está certo era a volta da economia devido ao melhora na pandemia a volta do setor serviço na verdade a gente tinha aqui uma avaliação que tinha muito a ver com o que aconteceu lá depois da gripe espanhola em 1918 1919 você teve uma volta espetacular do setor serviços no mundo como um todo e a nossa avaliação é que isso iria acontecer no Brasil quando a pandemia melhorasse como a pandemia estava melhorando no final de 2020 está certo início de 2021 a gente nossa avaliação é que 2021 já ia pegar esse processo o segundo pilar importante está certo era exatamente as reformas constitucionais quer dizer as reformas micro e macro econômicas que foram implementadas aí é o dos últimos cinco seis anos quer dizer nossa avaliação é que essas reformas iriam aumentar o investimento do investimento privado e aumentar a taxa de investimento na economia brasileira e a gente sabe quer dizer que crescimento é fundamentalmente produtividade e produtividade é fundamentalmente investimento seja em capital humano seja em capital físico então nossa avaliação era que a economia ia se apropriar desses ganhos de produtividade que viriam acontecer devido a essas reformas finalmente quer dizer o terceiro pilar esses dois pilares foram cumpridos tá certo nossa avaliação é que a principal razão pela qual o Brasil está se mostrando tão resiliente aí diante dessa crise internacional importante econômica internacional importante é exatamente esses dois pilares mas existia um terceiro pilar que era exatamente o teto do gasto cumprir o teto do gasto e esse pilar foi danificado seriamente quer dizer concordo com você ele foi danificado tanto na questão dos precatórios quanto agora nessa questão aí da chamada PEC kamikaze seja lá como você quer dar o nome tá certo então concordo inteiramente com você eu acho que a economia está crescendo menos do que poderia crescer exatamente porque esse pilar foi danificado eu acho que se o teto tivesse sido respeitado nós teríamos uma taxa de juros menor e uma taxa de inflação menor do que estamos tendo e consequentemente mais crescimento então acho que esse é um ponto super importante ainda que pelo menos na minha na nossa avaliação quer dizer o efeito do rompimento do teto nesses dois episódios foi menor do que nós estávamos esperando nossa expectativa era que o rompimento do teto iria fazer com que se tivesse um grande aumento do risco fiscal percebido pelos investidores fuga de recursos do Brasil desvalorização cambial aumento forte na taxa de juros tá certo o que iria inibir o crescimento da economia mais do que efetivamente está inibindo mas de qualquer forma poderíamos ter uma taxa de crescimento mais elevada se não tivesse rompido esse pilar agora o Frageli eu devo confessar você é o seguinte eu ainda acho que o teto é útil eu acho que ele ainda tem uma utilidade quer dizer antes de existir o teto hoje eu concordo com você que o teto perdeu muita credibilidade mas ainda mantém um de seus objetivos importantes que é o seguinte quer dizer para você furar o teto você precisa de fazer uma reforma constitucional e fazer uma reforma constitucional por mais que tenha se mostrado mais fácil do que o esperado é ainda uma questão difícil é mais difícil você fazer uma reforma se você furar o teto você ter um teto na constituição e ter que furar e para furar esse teto você tem que fazer uma reforma constitucional do que se você não tiver nada como aconteceu lá no governo Dilma você foi simplesmente aumentando gastos aumentando a dívida como proporção do PIB e fechou lá o governo Dilma com uma dívida muito alta como proporção do PIB que gerou aquela recessão que nós tivemos lá em 2014 2015 2016 que foi a maior recessão da história do país então quer dizer ainda que eu concorde com você que tem uma perda de credibilidade importante aí no teto acho que a gente vai ter que fazer alguma reformulação nessa regra de tal forma que o teto se torre volte a ser mais crível ainda assim eu acho que o teto continua útil ele continua cumprindo uma parte do seu objetivo que é tornar o aumento de gastos um custo criar um custo para o governo quando ele tenta aumentar o gasto agora uma coisa curiosa interessante que até a aprovação dessa PEC kamikaze está certo existiu uma avaliação entre alguns economistas pelo menos de que um dos grandes problemas da economia brasileira é que era muito difícil fazer reformas porque exigia uma reforma constitucional o que a gente está falando aqui é que na verdade é muito mais fácil do que parece dependendo do que você quer que reforma que você quer fazer então acho que esse é um ponto interessante que acho que vale a pena a gente pensar agora como é que você está vendo o futuro o Frageli já vou falar do futuro já já sobre o teto ainda Zé Márcio uma coisa é fazer uma reforma antipática reforma da previdência reforma de criação do teto de gasto reformas que impliquem parar de gastar ou aumentar a tributação agora reforma que implique gastar mais que foi essa PEC eleitoral aí aí é fácil fazer reforma constitucional no Brasil nós vimos isso é facílimo você gera um consenso entre a casa política então nós temos a dificuldade em fazer reforma constitucional no Brasil ela é absolutamente assimétrica para gastar mais é facílimo é mais fácil do que mudar a convenção de condomínio do seu prédio agora para gastar menos é uma novela é uma reforma da previdência são décadas para fazer mas enfim então esse é um detalhe outro detalhe que eu estava pensando quando você estava escrevendo estava descrevendo aí as suas ideias o Zé Márcio tem um aspecto interessante quando houve a debacle da nova matriz 2015 2016 o país despencou havia pessoas mais ingênuas eu chamaria de ingênuas que achavam que isso podia haver uma retomada depois daquilo uma retomada firme eu nunca acreditei nisso e a posteriori a minha desconfiança se mostrou confirmada porque foi o seguinte boa parte dos grandes investimentos que ocorreram lá no reinado da nova matriz foram investimentos que foram jogados no ralo então nós estamos falando de refinarias de petróleo com Perge e Abreu e Lima onde o dinheiro foi jogado no ralo estamos falando de sete Brasil enfim investimento muito ruim e agora os investimentos que estão sendo feitos agora são investimentos feitos pelo setor privado com financiamento privado ou seja em princípio temos tudo para acreditar que a produtividade dos investimentos que estão em curso seja muito superior àquela produtividade daqueles investimentos feitos sob a batuta do PMDS da dona Dilma está certo então isso é uma é um aspecto animador do que está acontecendo aqui no Brasil bom você me pediu para falar do futuro o Zé Márcio é o quadro que nós temos hoje eu vejo da seguinte forma eu costumo dizer tem um amigo meu que diz o seguinte quando a gente vai para os países desenvolvidos você vai para a Europa ou vai para os Estados Unidos você tem que quando voltar para o Brasil para não ficar deprimido logo chega você tem que fazer uma parada em algum país então se você for para os Estados Unidos quando você voltar para o Brasil o ideal é você passar um fim de semana em Caracas e aí depois quando você pegar um voo de Caracas por Rio de Janeiro você vai chegar aqui achando isso aqui uma maravilha no caso você está vindo de Paris ou de Londres você devia parar em Lagos e depois de Lagos você faz um voo de Lagos por Rio de Janeiro que você vai achar isso aqui uma maravilha então a gente perde um pouco essa noção de que o Brasil não é um país do primeiro mundo mas é muito melhor do que muita coisa que tem por aí em particular nós podemos comparar o Brasil com a nossa vizinha argentina quando eu comparo a evolução institucional que nós tivemos nos últimos 30 anos que é o período desses dois países redemocratizado o que ocorreu no Brasil que ocorreu na Argentina é impressionante então o Brasil ele ainda tem muito do que fazer mas a impressão que eu tenho é que o Brasil ele segue uma rota de avanço errático dois passos para frente um passo para trás mas ele vai mais ou menos na mesma direção ele tem recuos mas o Brasil dito de outra forma Zé Márcio é o seguinte eu costumo dizer que os inteligentes aprendem com a experiência alheia os medíocres aprendem com a própria experiência e os idiotas não aprendem o Brasil é medíocre o Brasil não é capaz de aprender com a experiência de outros países feito a Coreia Taiwan Chile mas ele é capaz de aprender com a própria experiência então nós fomos melhorando um pouco então está aí uma reforma da Previdência boa que foi aprovada nós temos um rendimento do Estado na economia reduzindo o seu papel um BNDES agora já mais amarrado do que era no passado nós temos essas reformas microeconômicas de que nós estávamos falando alguns retrocessos mas na direção mais ou menos na boa direção agora vamos ver o que vai haver de agora para frente porque tudo indica que Lula vai ser reeleito e nós não sabemos quem é Lula quem é o Lula é o Lula do Palote que nomeou o Palote um político importante do seu partido e um político que tinha sido prefeito de cidade importante então um sujeito que sabe o que é ter que pagar uma folha salarial no final do mês um Lula que deu carta branca para Palote escolher como secretário do Tesouro o Joaquim Levy amigo nosso formado por Chicago e com experiência do FMI botar no Secretaria de Política Econômica o Marcos Lisboa outro grande amigo nosso que é um economista que tem uma cabeça microeconômica boa ou é aquele Lula que bota um Guido Mantega que vai escolher como assessores eu não vou dizer aqui o nome você sabe quem são que criaram a tal da nova matriz é a gente não sabe qual é o Lula que vem por aí o que me deixa o que me deixa assim um pouco desanimado na condição de economista porque nós economistas sabemos falar de variáveis econômicas de modelos mas todos os nossos modelos tem as tais das variáveis exógenas e aquilo que nós não conseguimos explicar que são basicamente decisões políticas e decisões políticas passam ao largo do que economistas podem prever nós consultamos os nossos cientistas políticos para eles nos darem algumas ideias mas eu de um tempo para cá eu venho mais cauteloso em relação aos cientistas políticos porque eles estão muito apaixonados o Bolsonaro ele desperta tamanho asco em todo o mundo que os cientistas políticos agora estão achando que o Lula vai ser uma maravilha eles esquecem tudo que foi feito durante aqueles anos e acham que só voltar o Lula está tudo resolvido eu sou mais cético eu não acho que vai acontecer isso então Zé Márcio você me pergunta o que é o futuro eu te digo olha só vou poder começar a responder essa pergunta no momento em que eu souber por exemplo quem vai ser o capitão da economia no novo governo Lula será que vai ser um ex-governador com força dentro do partido ou vai ser um economista oriundo daquela escola lá do interior de São Paulo não sei a gente vai ter que ver não mas o Frageli tem um ponto importante quando você olha para trás 2002 está certo antes da eleição do Lula lá no começo do ano ele escolheu o primeiro o Celso Daniel para ser o coordenador do programa dele o Celso Daniel tinha sido um prefeito de uma grande cidade no interior de São Paulo Santo André está certo depois ele escolheu ele teve duas chances depois o Celso Daniel foi assassinado ele escolheu o Palocci para ser o coordenador do programa dele novamente foi uma pessoa que tinha sido prefeito de uma grande cidade de São Paulo ele não escolheu um acadêmico como você está dizendo aí que não tinha que não sabia fazer conta que não sabia o que era uma folha de salários um déficit público quais são os custos ele escolheu uma pessoa que bem ou mal tinha alguma experiência no setor público então ele mostrou lá em 2002 que ele tinha esta preferência está certo ele teve duas chances e nas duas chances ele escolheu uma pessoa com esse perfil desse ponto de vista quer dizer você pode é verdade que depois ele caminhou na outra direção mas quer dizer com base nessa história é possível que ele escolha um ex-governador do Nordeste que sabe exatamente o que é um déficit público etc a gente não sabe está certo mas eu acho que esse é um ponto é um sinal positivo se por acaso o ex-presidente Lula se eleger novamente ainda que eu não tenha tanta certeza de que vai ser que ele vai ganhar a eleição mas isso acho que é outra discussão está certo acho que as pesquisas estão mudando devagarzinho e tal isso é uma discussão mais complicada que a gente não tem tanta é exatamente não tem tanta capacidade para falar agora o que me preocupa na verdade o Frageli é o seguinte nós fizemos um conjunto de reformas espetacular nos últimos seis anos reformas macro e microeconômicas reformas super importantes que na nossa avaliação tem afetado decisivamente o bom comportamento da economia brasileira nos últimos dois ou três anos está certo agora quando você olha o passado você não tem nenhuma reforma importante que o PT fez ao longo dos 14 anos de governo eles fizeram uma reforma da previdência muito fraquinha e que demorou dez anos para ser implementada está certo e acabou está certo então isso me preocupa mais quer dizer porque bem ou mal quer dizer o que o que o passado está me dizendo é o seguinte existe uma chance que não é desprezível de que ele escolha lá um ex-governador do Nordeste que tem uma experiência administrativa razoável e que não vai fazer maluquices que foram feitas no governo Dilma por essas pessoas por esses acadêmicos que a gente está falando agora a probabilidade de você ter continuar com a trajetória de reformas que tem sido fundamental para gerar crescimento de longo prazo é muito pequena porque o PT não acredita em reformas o PT só acredita em investimento público e em gasto público então esse para mim é o grande problema para a Geli quer dizer não é que eu não esteja preocupado com a questão fiscal de curto prazo porque eu acho que esse é o grande calcanhar de Aquiles da economia brasileira mas eu acho que existe aí uma experiência acumulada que meio que aumenta a probabilidade de que essa questão fiscal não seja um desastre num possível terceiro mandato do ex-presidente Lula agora a história também mostra que a probabilidade de você ter reformas estruturais importantes que geram crescimento de longo prazo é muito pequena porque o PT já mostrou que não acredita nessa coisa de reformas que isso é coisa de neoliberal reacionário você tem toda a razão você falou da reforma da previdência do PT quando começou o governo Lula em 2003 foi aprovada aquela reforma da previdência que era muito corajosa no que diz respeito a previdência dos servidores públicos isso e a reforma aprovada na ocasião com apoio do PSDB com apoio do Centrão via mensalão que muita gente diz que o Centrão apoiou aquilo porque recebia mensalão eu não vou entrar nesse mérito mas o fato é o seguinte aquela reforma foi uma reforma muito corajosa porque o resultado dela o que é servidores públicos a partir daquele momento os novos servidores públicos passariam a ter suas aposentadorias pagas pelo tesouro até o teto do INSS e o que ultrapassasse o teto teria que ser financiado por um regime em regime de capitalização um FUNPRESP que foi criado depois essa reforma foi aprovada um fundo de previdência em regime de contribuição definida ou seja a viúva não garante nada se tiver roubo o problema é de quem vai receber o benefício só que estourou o mensalão em 2005 e havia uma percepção tem a impressão que a percepção do Lula é que ele corria o risco de perder o mandato ali para o Lula foi buscar apoio político nas suas velhas bases que eram os sindicatos que estavam contrariados com aquela reforma sobretudo sindicatos de servidores e aí o Lula que é um hábil negociador da negociação política o que ele fez ele mandou a reforma para o Congresso mas não fez nenhum esforço político para que aquilo tramitasse então a reforma ficou dormitando no Congresso até o fim do seu mandato e eu diria que foi a única coisa única não sei mas talvez a grande tem que dizer alguma coisa boa que aquela senhora fez e aquela senhora ela 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 pegou essa reforma tirou da gaveta e falou num contrato nenhum servidor enquanto isso aqui não estiver regulamentado e aquilo foi regulamentado passou a regulamentação a partir de 2013 os servidores contratados foram todos contratados sob esse novo regime previdencial isso foi uma grande mudança e essa foi a mudança feita pelo PT inteiramente feita pelo PT como você bem disse o PT não tem uma cabeça reformadora não está no DNA deles mas eles aprendem com os próprios erros Zé Márcio então é possível que eles estejam vindo aí com com a com a tentativa de 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 repetir aquilo que deu certo diferentemente de você Zé Marco eu tenho mais confiança de que o Bolsonaro vai ser derrotado do que o contrário eu acho que o Bolsonaro ele ele não vai ele vai chegar no segundo turno mas vai ser derrotado no segundo turno por motivos evidentes não vai dar tempo dele se recuperar mas a questão é saber assim quem vai ser então o gestor da política econômica do PT vai ser um ex-governador poderoso do PT com capacidade de convencimento dentro do partido ou vai ser uma pessoa mais fraca você bem citou que o em 2002 o Lula nomeou o Celso Daniel e depois o Palotti até agora nós não temos um nome despontando como sendo o nome que seria o substituto do Celso Daniel ou do Palotti você saberia me dizer que nome é esse eu não sei para mim isso é um mistério então permaneço cético em relação ao que vem por aí não quer dizer é difícil saber qual vai ser o nome eu posso te citar as possibilidades tem vários ex-governadores do Nordeste que foram bons governadores é verdade que é muito mais fácil você ser responsável fiscal nos estados como governador do estado do que como presidente da república pela simples razão de que o estado não consegue emitir título e financiar e criar dívida então quer dizer tem que de alguma forma tem que se manter dentro do orçamento mas tem lá o governador do Ceará o governador da Bahia o governador do Piauí todos eram governadores do PT que foram relativamente responsáveis do ponto de vista fiscal então quer dizer os nomes estão aí à disposição do ex-presidente Lula se ele efetivamente conseguir se eleger novamente não é por falta de nomes é por objetivo a pergunta que a gente não consegue responder é o que que está na cabeça do ex-presidente Lula e se efetivamente ele vai ser capaz de dobrar eu vou usar essa palavra dobrar o PT caso ele efetivamente queira ter uma política fiscal mais responsável Bom Frangeli foi um prazer enorme ter você aqui acho que não quero tomar mais seu tempo muito boa conversa fala 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 uma coisa que nós não falamos aqui que é o seguinte a gente está falando de reformas tem uma reforma que eu acho que é mais importante que as outras quando começou o governo Bolsonaro se você tivesse que escolher uma reforma só eu tenho certeza que você Zé Marcio assim como eu escolher só dá para fazer uma só meu Deus só uma não é muito pouco tem que fazer mais mas não só pode ser uma previdência está certo agora nós temos uma situação analis tem várias reformas tem que ser feitas mas tem uma que é mais importante que as outras e eu aponto eu acho que a reforma tributária ela se desmembra em duas reformas completamente distintas que são complementares uma é a reforma da tributação sobre o consumo nós temos que criar um IVA e o projeto correto é aquele do Bernardo Apia lá que originou a PEC 95 que o governo Bolsonaro não quis tocar adiante essa reforma é a reforma para gerar eficiência econômica hoje é um país cheio de problemas estrutura tributária do consumo brasileiro prejudica a indústria prejudica o comércio externo prejudica o comércio doméstico um Estado comercializar com outro prejudicar o país não comercializa nem consigo mesmo a distorção completa e isso tem solução técnica que é aquela PEC que estava sendo discutida o Rodrigo Maia tinha encampado aquilo aquele baleia roce era o relator mas aquilo com o advento Arthur Lila aquilo foi engavetado e a segunda reforma tributária é uma reforma para tratar de renda nós temos hoje no Brasil vários se perguntar para mim os ricos pagam pouco ou pagam muito de imposto no Brasil Zé Marco eu só posso responder essa pergunta se você me disser qual é o regime tributário desse rico porque se for um executivo um auto executivo diretor de uma grande multinacional contratado em regime CLT na margem da produtividade marginal do trabalho dele ele paga 40% de imposto sem incluir a despesa sob folha que o empregador paga agora se ele for um grande economista consultor um grande cirurgião um grande advogado ele não paga nem 15 então é um sistema tributário completamente insano em termos de gerar distribuição de renda às avessas então são duas reformas tributárias completamente distintas uma é a como eu citei a criação do IVA que é uma reforma para gerar eficiência econômica e uma outra para gerar mais equidade tributária mas essas duas reformas elas para serem tocadas precisa muita convicção política e aí é que eu não acredito que o PT faça eu concordo com você não é DNA do PT fazer reformas que exijam tamanha decisão política eles provavelmente vão segurar a questão orçamentária para a economia não descarrilhar em crises econômicas mas daí para mudar a taxa de crescimento de longo prazo do país isso não está no DNA do PT concordo concordo que a reforma tributária é a reforma mais importante está certo eu acho que vai ter que ser feita alguma coisa vai ser vai ser feito está certo não necessariamente a reforma do API que é uma boa reforma mas não me parece tão fácil eu acho que é mais difícil do que parece na verdade porque você tem aí um problema de mudança na estrutura tributária muito importante tem muito lobby contra eu participei um pouco lá no começo dessa discussão e realmente é impressionante está certo a quantidade de lobbies contra e a favor é difícil de saber mas de qualquer forma eu acho que alguma se for um governo PT eu já falei eu acho que vai ser pouco provável que você tenha alguma reforma muito menos essa reforma que é super difícil está certo então mas eu concordo com você eu acho que a gente precisa fazer a reforma tributária o mais rápido possível senão fica muito difícil você fazer comércio etc bom Renato prazer enorme ter você aqui muito obrigado por ter aceito o nosso convite foi uma boa conversa está certo não sei se você quer falar mais alguma coisa não não já falei o que eu tinha que falar foi muito agradável Zé Março estava devendo essa conversa aqui há muito tempo por conta desse meu horário de aula mas você conseguiu com a sua habilidade fazer esse encontro num outro horário que me permitisse participar agradeço a você e estamos aí pra vamos ver o que vai acontecer mas adianta a gente conversa de novo que vem muita informação nova aí nos próximas semanas isso aí lá na frente a gente volta tá certo um abraço obrigado a genial foi indicada ao prêmio reclame aqui isso é um grande reconhecimento para as empresas que mais respeitam valorizam e oferecem atendimento de excelência aos seus clientes e por isso a gente pede o seu voto para conquistar esse prêmio é bem rápido basta clicar no link o a a a a a Legenda Adriana Zanotto